Olá, olê, olê, olá, olá, hoje nós vamos ter baile, vai até o sol raiar. Olá, olê, olê, olá, olá, hoje nós vamos ter baile, vai até o sol raiar. Há quanto tempo que não se via tanta alegria por aqui, a felicidade por longe passava, nunca gostou do lugar. Hoje a final de passagem ela resolveu ficar. Olá, olê, olê, olá, olá, hoje nós vamos ter baile, vai até o sol raiar. Olá, olê, olê, olá, olá, hoje nós vamos ter baile, vai até o sol raiar. Até João se encheu de coragem, procura Tereza e pede perdão. E todo cheio de alegria, encordoou o seu violão. E os quatro vão para o baile, João e Tereza, viola e o refrão. Olá, olê, olê, olá, olá, hoje nós vamos ter baile, vai até o sol raiar. Olá, olê, olê, olá, olá, hoje nós vamos ter baile, vai até o sol raiar. Olha só nossa vila, sorrindo de novo, me sinto feliz ao ver feliz nosso povo. Olha a noite chegando, avisando que hoje não vai ter seresta. Oh, minha gente depressa, que a hora é mais curta em tempo de festa. Olá, olê, olê, olá, olá, hoje nós vamos ter baile, vai até o sol raiar. Olá, olê, olê, olá, olá, hoje nós vamos ter baile, vai até o sol raiar. Olá, olê, olê, olá, olá, hoje nós vamos ter baile, vai até o sol raiar. Olá, olê, olê.